O registro de casos de coronavírus na Itália, com a ocorrência de sete mortes, acendeu o sinal vermelho nos países do Ocidente. Aqui no Brasil, não existe nenhum caso do vírus. Mais oito países entraram na lista de alerta do Ministério da Saúde para definição de casos suspeitos do novo coronavírus. Com isso, o número subiu para 16. Pela primeira vez, o Ministério incluiu países fora do continente asiático, como Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes. Isso significa que o sistema de saúde deve aumentar a vigilância sobre pessoas que vão viajar ou que chegam ao Brasil vindas desses países. Na Ásia, também entraram na lista Austrália, Filipinas e Malásia. Até agora, quatro casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus estão sendo analisados. Um no Rio de Janeiro e três em São Paulo. 54 casos suspeitos foram descartados após exames laboratoriais. E, de acordo com o secretário nacional de Vigilância em Saúde, a nova lista se deve ao aumento do número de casos confirmados nesses países. Nós não estamos aqui adotando uma medida de precaução isolada. Nós estamos alinhados com a Organização Mundial da Saúde. Não há nenhuma medida restritiva. E esta lista, ela pode, da mesma forma que ela pode aumentar, ela também pode reduzir de acordo com o padrão epidemiológico em cada território.